E começaram hoje em Rio Preto as obras de ampliação da ciclovia na Avenida Filadelfo Gouveia Neto. Por causa disso, será necessário interditar uma pista e meia das três existentes nos dois sentidos de direção. O local está sinalizado. A nova ciclovia terá 1.100 metros, interligando a ciclovia que já existe na Avenida Filadelfo Gouveia Neto até o bicicletário do novo terminal urbano, que está em construção. A obra está prevista para ser concluída em 25 dias.